Música Os alunos do Conservatório Internacional de Dança de Portugal, integrado na Academia de Dança Anarela, estão a dar cartas e a conquistarem a fama de campeões. O sucesso deste conservatório já chegou, além fronteiras e há estudantes estrangeiros a virem para a Leiria para aprenderem a dançar. E aí os meninos que querem seguir a dança profissionalmente, eles vêm e formam parte deste conservatório. É um trabalho que segue um programa, é um trabalho diário e esse é o resultado, digamos, de por que os estudantes estrangeiros procuram este conservatório para vir estudar aqui em Portugal, em Leiria. Neste conservatório há alunos oriundos do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, França e Espanha, entre outros. Em termos de concursos internacionais, os alunos da Anarela dão provas do seu profissionalismo e conquistam primeiros, segundos e terceiros lugares. A professora Anarela está muito orgulhosa e conta a forma como o júri reage à atuação dos seus alunos. Eles ficam sempre um pouco boca abertos, porque os meninos vão competir, mas eles não parecem estudantes, digamos, de dança, eles parecem já bailarinas profissionais. Quando eles estão a ver, digamos, para dar as notas, a pontuação, eles simplesmente posam o lápis e ficam a olhar. E depois, no final, a avaliação é tudo sem pontos e todas as coreografias passam. E eles pensam que aqui é um milagre e realmente vão vir, vão vir agora em maio, o diretor deste concurso. Vem com alegria para ver o que se passa aqui. O IAGAP, Youth America Grand Prix, é um concurso a nível internacional que reúne, então, os melhores alunos de balé a nível mundial. E daí a surpresa do júri deste concurso. Para chegar a este nível, é preciso trabalhar muitas horas e fazer muitos sacrifícios pessoais. É preciso também conciliar o estudo com os treinos que ocupam seis horas por dia, adianta Margareta, com 11 anos de idade. É difícil porque cada dia temos que melhorar e também temos que conciliar muito bem a escola com o balé, porque não é muito fácil. Tu ensaias quantas horas por dia? Depende, mas normalmente de cinco a seis horas. Por dia? Sim. Tem como é que fica a escola no meio disso tudo? Tem que aprender ao máximo nas aulas. Margareta foi a primeira bailarina portuguesa do seu escalão a vencer o Roupa World em Paris. João está no balé desde os seus sete anos de idade, mas aos quinze está muito consciente do que quer para o seu futuro. Eu quero, aos oito anos, fazer uma audição e entrar em uma companhia. E será uma companhia, por exemplo, a Companhia Nacional de Bailado? Sim, eu até gostava de entrar. Margarida é bailarina desde os três anos de idade e em 2016 conquistou o seu primeiro prémio. De grupo já ganhámos muitos e estou feliz por isso. E este ano foi a primeira vez que consegui ganhar em solista entre os 150 bailarinos. Eu fiquei em terceiro lugar. Laura assumiu o balé de forma mais séria. A partir dos oito anos, mas aos treze anos de idade, sabe que todos os intervalos na escola têm que ser muito bem aproveitados. Por exemplo, nós vamos para a escola e o mínimo intervalinho que temos é logo aproveitado para fazer os trabalhos, para, pronto, temos de aproveitar muito bem o nosso tempo. Francisco tem 13 anos e é bailarino desde os seis e admite que não é uma vida fácil porque se limita ao percurso, casa-escola e escola-academia. Francisco tem o mesmo sonho do irmão que é integrar uma companhia profissional de dança. Quando eu for maior, gostava de ir para uma companhia e ser bailarino profissional e quando acabar essa carreira gostava de seguir também a dança e ser professor e criar uma companhia ou uma escola de balé. No IAGAP, Francisco ficou em primeiro lugar em Contemporâneo e Clássico. Estes jovens bailarinos de Leiria são considerados as pérolas do concelho e continuam a trabalhar para levar o nome da cidade do Lis Além Fronteiras.